A empresa brasileira de Correios e Telegrafos e representantes dos empregados se reuniram mais uma vez no Tribunal Superior do Trabalho para discutir o pagamento do plano de saúde da categoria. A audiência foi mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira. Os empregados reivindicam que os Correios mantenham o plano de saúde estendido aos dependentes. O ministro apresentou aos empregados e à ECT uma nova proposta de acordo. Conforme a sugestão do ministro, a empresa se comprometeria a manter todos os benefícios do acordo coletivo de trabalho vigente até o dia 31 de dezembro. E, em contrapartida, os trabalhadores se comprometeriam a não realizar greve até essa data. Durante esse período, seriam discutidas as questões relacionadas ao pagamento do plano de saúde da categoria. O vice-presidente do TST fixou um prazo de 15 dias para que as federações que representam os trabalhadores se manifestem sobre a proposta apresentada por ele. Após os empregados se pronunciarem, a empresa terá cinco dias para dar uma resposta. Nós entendemos que a prorrogação do acordo coletivo seria bom para nós, para garantir esses direitos. E a gente ter uma tranquilidade para estar negociando todos os itens das clausas do acordo coletivo de trabalho. E, principalmente, a questão da assistência médica, o plano de saúde, que é a causa mais importante que nós temos. A empresa vai avaliar com todo carinho e, se for possível, ela vai atender o pedido do ministro. Mas a gente tem confiança no diálogo e chegar a um bom termo.